Muito bem, seguindo aqui o nosso curso de Microsoft Excel 2016 e Excel Avançado. Nós temos aqui o que nós chamamos de validação de dados. Validação de dados é você digitar apenas as informações que o Excel deixa, o que você quer que ele digite. Então aqui, por exemplo, atenção apenas informações de texto, aqui por exemplo apenas datas, se você colocar uma informação aqui que não é data, ele dá uma mensagem de erro. E como é que eu faço isso? Nós temos aqui em cima, olha, na guia dados, nós temos aqui a validação de dados. O primeiro lugar que eu tenho que fazer é, digamos, eu tenho um cabeçalho aqui, aí nós selecionamos, digamos, vou preencher até a linha 30, por exemplo. Validação de dados. Aqui, por exemplo, tem as regras. Permitir, aqui como eu quero informação de carácter de texto, então permitir, comprimento do texto, eu posso permitir, por exemplo, apenas data, apenas hora, uma lista, qualquer valor. Então aqui eu tenho comprimento de texto e aqui, por exemplo, que informação que eu quero? Eu quero, por exemplo, informação, está entre mínimo 5, máximo 15 caracteres, ou seja, tem que ter no mínimo 5 caracteres esse nome e no máximo 15, para não ficar um nome muito extenso. Aí tem a mensagem de entrada, atenção, apenas informação de texto, que é o que você está vendo aqui, por isso que está assim. E aqui está a opção marcada, mostrar mensagem de entrada e alerta de erro. Alerta de erro é o estilo, se tu quer um aviso, se você quer parar, por exemplo, pare, ou tu quer informação, né? Então tu pode colocar parar o aviso, geralmente é usado o aviso. Aí o título, apenas texto, você deve inserir apenas caractere de texto, né? Aí você pode dar um ok e aí está marcado. Aqui foi feita a mesma coisa, só que aqui foi feito com a opção de data. Validação de dados, configurações apenas data, dados está entre, aí foi posto uma data específica, que ele vai aceitar apenas datas entre 1 de 1 de 2017 e 31 de 12 de 2017, mensagem de entrada, mensagem de erro, tá? Essas informações aqui são preenchidas, ok? Elas vêm em branco, conforme você deve estar vendo aí no seu Excel, tá? Então assim você vai permitindo, ah, eu quero aqui só a caractere, aqui só a data, aqui só o valor decimal, aqui só a hora, tu pode ir criando. Agora um detalhe interessante, por exemplo, aqui ó, eu vou criar aqui embaixo uma planilha nova, ok? Uma planilhazinha nova aqui, e digamos que você quisesse uma lista para chamar os meses do ano, tá? Janeiro, então janeiro, como nós sabemos que é uma sequência lógica, vou puxar aqui até dezembro. Digamos que aqui na validação de dados eu quero, por exemplo, aqui ó, sei lá, por exemplo, chamado mês, tá? Então aqui, qualquer uma dessas aqui é quando eu, eu quero que aqui, por exemplo, apareça um mês, mas qualquer um dos meses, pode ser de janeiro a dezembro, tá? Porque eu não sei, dependendo da tabela que eu estou fazendo aqui, não sei exatamente qual mês eu vou precisar. Então nós vamos criar uma lista de dados. Então eu venho aqui em validação de dados, em primeiro lugar eu vou fazer o sinal, foi aqui mesmo, ó. Validação daqui até aqui, né? A validação de dados. E aqui nas configurações eu vou permitir aqui, ó, lista. Só que aqui na lista, no fonte, quando eu vou clicar aqui embaixo, ó, aqui, tá vendo aqui, ó? Eu vou dizer que eu quero estas listas aqui. Ou seja, ele vai pegar lá na planilha 2, outra planilha, então ele já colocou o sinal de igual, e essa referência aqui, ó, de A2 até A13. Veja que ele já tornou uma referência absoluta, né? Vou dar um ok. Aí está, então agora em qualquer uma destas células aqui, ó, ele aparece esta setinha ao lado, e eu escolho, ah, aqui eu quero janeiro, ah, não, aqui eu quero maio, entendeu? Então dependendo da lista, ah, aqui eu quero março. Então veja que interessante, você pode, por exemplo, pegar esses nomes dos alunos ou nomes de um funcionário, pode pegar de uma outra planilha, onde você tem, então, várias, né, digamos, 100, 200, 500 linhas de dados, e você vem aqui e você chama, ah, não, aqui eu quero a Maria. Clica na setinha, pega a Maria, e ou você pode buscar de acordo com a data, né, com a idade, com o setor. Por exemplo, aqui eu tenho, nós vamos trabalhar mais à frente numa outra planilha, uma planilha só de funcionários, né, então você consegue fazer isso, ok? Então essa é a validação de dados com lista, com lista de dados que você pode buscar, então, e chamar, para você construir, então, uma planilha bem legal aí, ok? Então é isso aí, vejo você no próximo tutorial.